Atualmente, o Projeto Águia atende toda a população da cidade de Mauá. Foram observados o aumento no esclarecimento de crimes de roubo, crime este que causa grande sensação de insegurança pública. O Projeto Águia consiste num protocolo de investigação de crime de roubos baseado em três elementos fundamentais. Boletim de ocorrência, acervo fotográfico e informações geográficas. A partir do cruzamento desses três tipos de informações, é possível se obter o maior índice de esclarecimento nos crimes de roubo. É muito importante ter o reconhecimento, sobretudo no trabalho policial, reconhecimento da sociedade, é muito importante o apoio da sociedade para a polícia. Legenda Adriana Zanotto